Oi gente, tudo bem? Aqui é o Kaki, vamos para mais uma aula de matemática aí, só queria lembrar todo mundo que mandem para a gente o que vocês estão achando das aulas, das listas, mandem qualquer dúvida, a gente também está pedindo para vocês mandarem os exercícios, que aí a gente consegue corrigir e apontar os erros de vocês, ajudar vocês nessa devolutiva. Então é isso, bora para a aula de hoje, que a gente vai mudar de tema de novo, a gente vai começar a ver a equação. Então, primeiro de tudo, o que é uma equação? Para a gente ter uma equação a gente precisa ter duas coisas, uma é a incógnita e a segunda coisa é a igualdade. Bom, a incógnita nesse caso é representada pela letra X e é o que a gente quer descobrir. Então, aqui e aqui a gente tem a incógnita. É muito importante também lembrar que na equação, para resolver ela, a gente só pode ter uma incógnita. E a segunda coisa que é necessária para ter uma equação é a igualdade, que é representada pelo sinal de igual. Ou seja, tudo que está desse lado é igual a esse lado. E isso é muito importante para a gente entender como a gente resolve uma equação. Todo mundo sempre fala que a equação é uma balança. Então, isso aqui é igual a isso aqui, é como se tivesse o mesmo peso. Então, a gente tem que estar sempre equilibrando. O que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro. E qual que é o processo que a gente resolveu uma equação? É bem simples, a gente precisa isolar a incógnita. Ou seja, a gente vai deixar no fim das contas, a gente vai chegar aqui em X igual a alguma coisa. Então, o processo de resolver uma equação é para fazer esse caminho. E a gente faz isso isolando o X. Como que a gente isola o X? Bom, eu vou deixar o X do lado esquerdo, então para isso eu preciso tirar o X do lado direito. E lembrando na imagem da balança, se eu quero tirar o X do lado direito, eu preciso tirar ele do lado esquerdo também, para manter o mesmo peso. Então, aqui eu tenho 5X. Então, o que eu preciso fazer vai ser tirar menos 5X dos dois lados. E assim eu vou ter 3X mais 4 menos 5X vai ser igual a 10 mais 5X menos 5X. E aí, fazendo as contas, 3X menos 5X vai ser negativo, né? Menos 2X mais 4 é igual a 10, porque o mais 5X menos 5X vai ser 0X. E aí, 0. Agora, eu quero deixar o X sozinho aqui, mas tem esse 4 que é número, né? Então, esse é o esquema. Deixar tudo o que é X de um lado, tudo o que é 4 do outro, tudo o que é número do outro lado. Então, para isso, eu quero tirar esse 4 daqui, então eu tenho que tirar 4 daqui e 4 daqui. É sempre a operação inversa, né? Então, como é que é a soma, eu vou fazer subtração. Se fosse subtração, eu ia fazer soma. Se fosse multiplicação, eu ia fazer divisão. Então, tirando 4 dos dois lados, a gente chega em menos 2X mais 4 menos 4 vai ser igual a 10 menos 4. Aqui, né? Mais 4 menos 4 vai dar 0. Então, menos 2X vai ser igual a 10 menos 4, 6. Bom, agora eu já tenho separado de um lado tudo que é incógnita e do outro tudo que é número. Agora, falta eu deixar o X sozinho, né? Então, eu vou passar esse menos 2 para cá. Esse menos 2, ele está multiplicando, né? A gente não coloca o ponto da multiplicação, mas é como se ele estivesse multiplicando. Então, são 2X. Então, como eu falei, para a gente passar para o outro lado, a gente tem que fazer a operação inversa. Então, nesse caso, a gente vai dividir por menos 2 dos dois lados. Quando a gente está fazendo multiplicação e divisão dos lados, a gente faz com números negativos, o número negativo vai junto. Então, o X vai ser 6 dividido por menos 2. E aqui que é importante a gente lembrar da simplificação de fração, né? Que a gente está vendo que os dois números são pares, né? Então, a gente pode dividir eles por 2. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1. Então, a resposta vai ser X igual a mais 3. E assim que a gente resolve a equação. É isso, gente. Abraços e até a próxima. Oi, gente. Tudo bem? Aqui é o Kaki. Vamos para mais uma aula de matemática. Bom, outra coisa que é essencial também quando a gente está resolvendo a equação é a distributiva, né? Quando a gente faz a distributiva? Bom, a distributiva serve para quando a gente tem ou não incógnitas envolvidas na conta, mas ela acaba aparecendo mais em equações. Está vendo que aqui tem um parênteses? Então, pela hora das operações, a gente tem que resolver essa conta do parênteses antes. Só que a gente não consegue fazer porque é um X, né? A gente não sabe quanto vale o X, então a gente não consegue somar ele com 2. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente faz a distributiva, né? Que também o pessoal chama de chuveirinho, de várias coisas, né? O que vai ser? Esse 5 vai multiplicando todo o parênteses. Então, ele vai multiplicar também todos os termos dentro do parênteses. Então, o desenho que a gente costuma fazer é assim. Ou seja, isso aqui vai ser a mesma coisa que 5 vezes X mais 5 vezes 2. Então, 5 vezes X é 5X. 5 vezes 2 dá 10. Isso tudo vai ser igual a 7. E aí agora é uma equação normal, né? Como a gente viu agora como faz. Então, já tenho X só de um lado, agora vou passar os números para o outro lado. Aqui 10, preciso tirar 10 dos dois lados. Então, vai ser 5X, que é o passar para o outro lado, né? Então, vai ser 7 menos 10. 10. Lembrando que aqui seria mais 10 menos 10, então vai ser 0. Já vou, não vou nem escrever. 5X igual a menos 3. X, passar o 5 dividindo, né? Que nem no outro vídeo. Menos 3 quintos. Aqui a gente não consegue reduzir, né? Porque 3 só divisiu por 3 e 5 só divisiu por 5. Então, esse é o resultado da equação. E aí? E aí